Sobre um assunto muito triste, porque nós perdemos o Zé Celso, o criador do Teatro Oficina, o homem que revolucionou as artes cênicas. Ele morreu hoje, o dramaturgo José Celso Martinez, conhecido como Zé Celso. Aos 86 anos, a informação foi confirmada por Splash pela assessoria de imprensa e também nas redes oficiais do Teatro Oficina. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter 53% do corpo queimado em incêndio no apartamento dele. A principal suspeita é que o incêndio tenha ocorrido por um aquecedor elétrico na madrugada do dia 4 de julho. Ele foi encaminhado à UTI do hospital, sedado, entubado, posteriormente submetido à hemodiálise. Infelizmente, perdemos o Zé Celso. As chamas do fogo teriam se alastrado por peças de roupas, livros e outros objetos do apartamento dramaturgo localizado no Paraíso, zona sul da capital paulista. Ele recebeu visita de familiares, de amigos, como o deputado Eduardo Suplicy. Ele explicou que o dramaturgo teve queimaduras de terceiro grau nas costas, nádegas, ombros e rosto. E aí a gente foi entender quem estava no apartamento, o que aconteceu. Além do marido dele, o Marcelo Drummond, o cachorro do casal, o Nagô, e os atores Vitor Rosa e Ricardo Bintecur também estavam. O Nagô já recebeu o alto da clínica veterinária depois de uma observação. Chegou a inalar fumaça, mas ele não teve ferimentos. O Marcelo publicou duas fotos do cachorro nas redes sociais. Ele aparente estar bem. E os outros três moradores da casa, o Marcelo, o Vitor Rosa e o Ricardo, estão em observação devido à inalação da fumaça. E todos têm quadro estável. É realmente, assim, muito triste, né, Padir? Porque todo mundo sabe do legado do Zé Celso. Eu queria falar mais sobre isso com você. E principalmente sobre o histórico de luta dele, né? Luta, literalmente, para manter a oficina em pé, a resistência que ele sempre representou. E, enfim, a gente vem perdendo grandes nomes no Brasil, né? Pois é, e grandes nomes que você olha e não enxerga nada que possa ser parecido com essa pessoa que está em memória, né? Eu digo que o mundo fica muito mais careta sem o Zé Celso. Já estamos num ponto muito conservador, já fomos muito mais progressistas que hoje. Mais modernos, mais arejados, mais open-minded. E o Zé Celso era esse cara aberto a todo tipo de experiência. E muito... E quer dizer, assim, quantas pessoas poderiam convencer o Silvio Santos a manter aquele terreno até como está hoje, né? Eu acho que se fosse outra pessoa, ele morreu sem conseguir essa garantia de ter ali uma praça pública, né? No entorno da oficina. Mas eu penso que se fosse outra pessoa, o Silvio Santos talvez não tivesse resistido tanto tempo. Talvez ele já tivesse passado ali com um trator em volta e tivesse feito lá as torres que ele queria ter feito há muito tempo. É uma briga antiga, né? Era uma briga antiga dos Zé Celso. E, de qualquer forma, era assim. Era uma coisa, eram sempre encontros que nunca eram... Eram encontros de pessoas com uma divergência forte ali, né? Sobre o que colocar no entorno da oficina. Mas eram sempre encontros divertidos, porque são duas pessoas divertidas. Mas, de um lado, né? Um cara mais o empresário. E, do outro lado, a arte, que era o Zé Celso. Então, cara, é muito difícil você falar assim, ah, insubstituível. E, sim, muito insubstituível. Para além do insubstituível, né? E a gente não enxerga realmente... Realmente, a gente enxerga várias pessoas que tiveram, que começaram pelas mãos do Zé Celso, um legado gigantesco e tal. Mas você não enxerga uma pessoa que possa ocupar o espaço que ele ocupava nessa briga dele por um espaço cultural e, sabe? Menos... Uma São Paulo de menos concreto, né? Que já estamos agora... Cada quadra que você passa tem um prédio sendo erguido. Então, era um cara com uma briga forte ali numa região central da cidade, onde a gente pode vir a ter um pulmão. E eu acho que o Silvio devia prestar essa homenagem, já que ele teve essa oportunidade, né? Discutiu com ele civilizadamente, mas divergiu com ele por muito tempo. Podia prestar essa homenagem e abrir mão daquele espaço para realmente ser um parque. Quem sabe, né? Seria um ato de nobre do Senhora Bravanel. E a gente teria aí uma honra de prestar uma homenagem mesmo a alguém que fez tanto pela cidade e pela cultura brasileira mesmo, né? Pelas artes dramáticas. Um ponto de resistência não só geograficamente na cidade, né? Mas um ponto de resistência das artes. O teatro perdeu muito a plateia, né? A pandemia só piorou isso. É um meio que ainda não resgatou o que tinha antes da pandemia. As pessoas ainda são resistentes a ir ao teatro, né? A gente perdeu muito de cinema e teatro. O cinema virou muito streaming. E o teatro, as pessoas se afastaram realmente muito. Então, era um cara de muita resistência, né? Essa briga para manter de pé um movimento e atitudes e uma profissão muito mutante, né? Muito vulnerável, né? Todas as minhas honras aos excelsos. Quando soube da notícia, a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente essa briga dele com o Silvio Santos. Porque eu lembro de quando eu estava na faculdade, né? A gente falar sobre esse assunto, assim. E isso que você pontuou é perfeito. É uma forma de encerrar essa questão de uma vez por todas, né? Porque além dos excelsos ter lutado muito por aquele espaço, ficam os próprios atores do Oficina que provavelmente, além de perderem o mestre, de perderem a inspiração, de perderem tudo, ficam com medo de perder o espaço físico, né? A gente sabe que o teatro pode ser feito em qualquer lugar, gente. Mas aquele espaço ali significa muito. Então, esse medo, né? Que provavelmente eles estão sentindo, é legítimo. Mas concordo plenamente com você. Tomara que o Silvio Santos tenha essa hombridade de entender que agora já não faz mais sentido, né? Porque, enfim, é uma briga que se alastrou por tanto tempo de forma muito civilizada, mas que para encerrar da maneira ideal, realmente o espaço precisa ser deles agora para não ter mais essa questão, né, Padilha? Seria uma atitude bem nobre do Silvio e devolver talvez para São Paulo um pouco do muito que São Paulo deu também para esse empresário, para o Silvio, né? Esse empresário animador. Mas não é algo que faria falta no patrimônio dele, que já é grande, né? Não. E seria uma atitude nobre. O prédio, como você disse, teatro, claro que o teatro pode ser feito em qualquer lugar, mas aquele é um prédio cônico também, do ponto de vista arquitetônico. é muito inovador, né? Aquela coisa das arquibancadas ali frente a uma passarela onde a encenação acontece. Então, que aliás, quem não conhece é uma grande oportunidade. E agora, assim, a gente só acha que essa resistência àquele ponto ela perde um pouco, né? Se o Silvio não ceder ali, eu duvido que vá ter uma pessoa com tanta força de vontade para debater civilizadamente com o Silvio Santos ou com a família em torno da preservação desse patrimônio e do entorno, né? Porque ali o oficina está mais ou menos... Ele pode ser assegurado ali como... A gente não está falando só da doação do espaço, da oficina, mas desse entorno em que ele queria fazer um parque e o Silvio queria construir torres, não sei se de prédios residenciais, já falou em construir shopping, mas a gente queria que fosse um pulmãozinho verde ali no centro de São Paulo, do lado de um lugar que deu tanto para a gente de arte que pudesse ser preservado. Exatamente. E fala-se tanto de São Paulo como um polo cultural do Brasil, etc. É a hora, gente.